Aí tem dois processos, 8.500, 31.38, 23.89. Aprovação do edital do leilão para outorga de concessão da UHE Três Irmãos e da respectiva minuta do contrato de concessão, consolidados após a avaliação das contribuições apresentadas na audiência pública número 1 de 2014. Diretor-relator, doutor André Pettone, informa que há pedido de sustentação oral. Em 28 de janeiro de 2014, na segunda reunião pública ordinária, essa diretoria colegiada decidiu por unanimidade aprovar a instalação da audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, entre 29 de janeiro e 17 de fevereiro de 2014, com vistas a colher subsídios para a elaboração e aprovação do edital de leilão para outorga da concessão da usina hidrelétrica de Três Irmãos. Tendo em vista a deliberação, foi publicado, então, o aviso de audiência pública 1 de 2014. Na audiência pública foram recebidas, senhores diretores, 106 contribuições. Então, foi muito participativa essa audiência pública. E que foram encaminhadas pelos seguintes interessados. Praticamente sete empresas. Foi a SESP, a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, a CEAE, a Federação dos Trabalhadores das Indústrias Urbanas do Estado de São Paulo, o Sindicato dos Trabalhadores Energéticos do Estado de São Paulo e o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Energia Elétrica de Campinas fizeram a contribuição conjunta, a STET, a Associação Brasileira de Produtores Independentes de Energia Elétrica, a PINI, a EDP e Furnas Centrais Elétricas. Durante a audiência pública, a Comissão Especial de Licitação, mediante o Memorando nº 40, de fevereiro de 2014, submeteu à Procuradoria-Geral da ANEL consulta sobre a necessidade ou não de obtenção prévia da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica, a DRDH, como condicionante prévio à licitação da concessão da UHE a Três Irmãos. Findo o período de contribuições, a Comissão Especial de Licitação da ANEL emitiu a nota técnica nº 5, de 21 de fevereiro de 2014, e o Relatório de Análise de Contribuições, mediante documento anexo à nota técnica, mediante os quais analisou as contribuições recebidas. Por sua vez, a Procuradoria-Geral da ANEL, instada a se manifestar pela Comissão, por meio do parecer 63, de 24 de fevereiro, analisou e aprovou a minuta de edital. A Procuradoria, mediante o parecer 66, de 24 de fevereiro de 2014, apresentou análise jurídica quanto à desnecessidade de prévia obtenção da DRDH. Então, foram dois pareceres da Procuradoria sobre esse processo, um relativo à pertinência ou não da exigência da DRDH, e outro sobre o edital como um todo. Registro, senhores diretores, que a SESP, a Companhia Energética de São Paulo, mediante correspondência sem número, datada de 24 de fevereiro de 2014, portanto, ontem, e foi protocolizada hoje, 25 de fevereiro, aqui na ANEL, informou que protocolizar a representação no Tribunal de Contas da União, um TCU, em face do ato justificatório, questionando o alegado fracionamento do objeto do leilão da UHE Três Irmãos, por suposta indissociabilidade das eclusas, canal e usina como objeto único para o edital de citação. Informou ainda que requerera a concessão de medida liminar para impedir a publicação do edital em exame. E, por fim, requereu a retirada de pauta ou a suspensão do processo até que seja expedida a manifestação do TCU. E aqui é só importante dizer que, concluída a reunião, é importante que o edital, se aprovado, seja encaminhado ainda hoje para o Diário Oficial para que seja publicado amanhã. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Donato da Silva Filho, representante da EDP. Senhores, eu não vou ser repetitivo, é que pelos itens, esse era o 2 e o processo anterior era o 3. Então, esse processo viria antes. O que a gente só gostaria, acho que a mensagem principal já foi colocada, mas é que os critérios que foram colocados no leilão e que realmente fizeram sentido são os critérios técnicos. O que ocorre, e já foi mencionado, é que normalmente nós temos as SPS tomando conta das OHS e as controladoras a um nível acima. O que o pleito aqui, de forma geral no edital, era que fosse justamente dada aquela leitura mais abrangente de que, se uma empresa controla uma empresa que atende a todas as exigências técnicas, que essa empresa controladora possa participar do certame. E isso não é só por uma questão de desejo, mas é para a questão também de a gente seguir aqui o princípio da competição. Na hora que a gente olha os pareceres do Tribunal de Contas da União, ele coloca no Tribunal de Contas da União que nos certames e licitação, esse princípio que é o da competição, ele conduz o gestor a buscar sempre o maior número de competidores interessados no objeto licitado. A lei de licitação, ela veda estabelecer condições que comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo. Então, com base nesse parecer, obviamente deveria prevalecer a visão mais alargada que foi colocada pelo Dr. Romeu. E o mesmo a gente lê no artigo 37 da Constituição Federal, que, ressalvados ali os casos específicos da legislação, somente serão permitidas as exigências de qualificação técnica e econômica que sejam indispensáveis à garantia do cumprimento. Se uma controladora detém o conhecimento e consegue atender totalmente as exigências técnicas para operar e manter a usina que está em licitação, ela não deveria ser proibida pela Constituição Federal de participar da licitação. Eu acho que esse que é o ponto principal. De certa forma, fica fora do objeto, porque perdeu a sequência, mas a gente entende que a competição deveria ser alargada com uma visão mais ampla e não reduzida, como a gente viu acontecer. Mas é isso. Muito obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de aprovação de edital, de licitação da UHE dos Irmãos. Tem a previsão legal no artigo 8º da Lei nº 2783. A Procuradoria exalou dois pareceres a respeito do tema. Um foi o parecer 66 de 2014, que justifica que é a desnecessidade de obtenção prévia da declaração da Reserva de Disponibilidade Hídrica, DRDH. O fundamento desse parecer da Procuradoria está na própria análise da Lei nº 9984, que criou a Agência Nacional de Águas, e que trata do regime de declaração e de outorga do recurso hídrico. E a ideia colocada nessa lei de declaração de reserva de disponibilidade hídrica é como um ato preparatório para uma licitação tipicamente de um empreendimento, de um potencial hidráulico não aproveitado. E a ideia, portanto, é de fazer uma organização dos recursos hídricos, de modo a que se possa utilizar e otimizar a utilização desses recursos hídricos, que têm um uso múltiplo. E, posteriormente, à licitação, o agente vencedor vai poder pleitear a outorga, que será praticamente uma conversão automática da DRDH. Em se tratando de empreendimentos já aproveitados, a reserva da disponibilidade hídrica não se faz necessária, porque o empreendimento já se utiliza dessa água. E, como ele já se utiliza, não faz sentido fazer uma reserva de água que já é utilizada. corrobora essa manifestação à própria resolução da Agência Nacional de Águas, que separa em dois grupos quanto à aplicação desse dispositivo legal, ressalvando que, para aquelas concessões já existentes à época da edição dessa resolução, que é de 2003, não seria necessária a outorga e, portanto, também não seria necessária a declaração de reserva da disponibilidade hídrica. E também, no caso específico, essa declaração da reserva da disponibilidade hídrica não é necessária para a formulação do lance do agente vencedor, porque o lance dele vai ser o valor de uma RAG por ano. E o valor dessa RAG não é afetada pela disponibilidade hídrica, pela vazão que, eventualmente, seja determinada por ocasião de uma futura outorga desse uso da água. Então, como isso não vai afetar? E ainda existe uma disposição no contrato de concessão de revisão tarifária extraordinária, caso provoque-se um desequilíbrio econômico-financeiro por força de uma eventual outorga em desconformidade com a garantia física que a usina possui atualmente, entendemos que isso também não é um elemento necessário no momento da licitação. O que não significa nem afasta a competência do órgão competente para exigir, quando entender necessário, a outorga, sim, do uso da água. Mas aí, nesse caso, existe um dispositivo também na lei de criação da ANEL que sempre que um empreendimento já explorado vai ter uma outorga que vai ser diferente do uso atual, essa outorga vai ser feita em articulação com a ANEL, porque isso vai propiciar uma redução da geração. O outro parecer da Procuradoria é o parecer 63 que, na verdade, faz uma análise completa da minuta e do contrato de concessão à luz dos dispositivos legais. Então, a Procuradoria fez uma análise completa desses elementos e entende que o edital e a minuta do contrato de concessão estão em condição de ser submetidos à deliberação da diretoria colegiada. Bom, mas uma vez só para fazer alguns comentários a respeito à sustentação oral. Primeiro é que não cabe a esse fórum aqui, a este colegiado, exercer juízo de constitucionalidade das portarias emanadas do Ministério. Nós não temos essa competência. E, segundo, destacar que a minuta de edital que eu submeto à apreciação dos senhores diretores, ela traz uma série de flexibilidades em relação àquela que foi submetida à audiência pública, que eu vou ter oportunidade de destacar aqui na leitura do voto, em prol e com o objetivo único de ampliar a concorrência e, pelo fato de ampliar a concorrência, em última instância, a gente está aqui privilegiando o interesse público, a competitividade e a modicidade tarifária. trata-se da análise do edital de leilão para outorga da concessão da usina hidrelétrica da UHE3 Irmãos e da respectiva minuta do contrato de concessão. Conforme visto, a minuta do edital e do contrato de concessão foram submetidos ao escrutínio da sociedade na audiência pública número 1 de 2014. preliminarmente, quanto ao pedido da SESP de suspensão do processo até manifestação do TCU no âmbito da representação interposta acredito que ontem ou hoje, observa-se que as instâncias são independentes e o mero protocolo de representação no TCU não deve obstar o desenvolvimento desse processo aqui na agência. A propósito, destaca-se que o poder concedente, o Ministério de Minas e Energia, pelo ofício número 1 de outubro de 2013, já se pronunciou no sentido de que o objeto da licitação é exclusivamente a usina hidrelétrica. Dessa maneira, não há razões para a suspensão do processo, devendo-se, pois, indeferir o pedido da SESP. Passa-se, então, a analisar as contribuições mais relevantes e a apresentar para o tópico as principais alterações realizadas nas minutas submetidas à audiência pública. O primeiro ponto trata da recuperação da unidade geradora número 5. Foram apresentadas diversas contribuições relativas à recuperação da unidade geradora número 5, da UHE Três Irmãos, haja vista o grave sinistro de 21 de junho de 2013, no qual foram causados danos de grandes proporções no gerador, no transformador elevador e no painel do regulador de tensão. nos autos do processo em tela, essa diretoria, por considerar os benefícios sistêmicos da pronta recuperação da unidade geradora 5, os prazos necessários à regulação da matéria e os possíveis ganhos para a amortidade tarifária, decidiu pela aprovação de resolução autorizativa, visando autorizar a SESP, atual responsável pela usina, a contratar os serviços e equipamentos necessários à recuperação da unidade, bem como estabelecer os procedimentos para a validação e para o ressarcimento dos respectivos custos. A contratação a ser realizada pela SESP deverá propiciar a utilização de seguro vigente à época do sinistro e ser subrogada ao vencedor da licitação. Os custos incorridos pelo novo concessionário serão igualmente ressarcidos, tudo nos termos da resolução autorizativa aprovada. Dessa maneira, entende-se que aspecto relevante para a formulação das propostas pelos participantes foi prévia e satisfatoriamente acacionado, propiciando assim a segurança necessária à participação do certame. Ainda quanto à unidade geradora 5, foram apresentadas as contribuições relativas ao tratamento do expurgo de indisponibilidade a ser dado durante a recuperação dos equipamentos avariados. A comissão de licitação na nota técnica número 5 explicou que como a unidade geradora encontra-se indisponível deverão ser apuradas as indisponibilidades previstas na resolução 688 de 24 de dezembro de 2003, de forma a não prejudicar os demais participantes do mecanismo de relocação de energia. Contudo, informou que tais indisponibilidades não serão consideradas para fim de mesurar a qualidade do serviço prestado de que trata a resolução normativa 541 de 2013. Outro ponto relevante é a questão que já foi até explorado pelo procurador-geral da desnecessidade de obtenção da DRDH. Conquanto não se trate propriamente de uma alteração na minuta digital, deve-se neste momento deixar assentado que não há necessidade de prévia obtenção da declaração de reserva de disponibilidade hídrica para a realização do leilão para a outorga da concessão da OHE 3 Irmãos. A reserva de disponibilidade hídrica visa, como o próprio nome sugere, reservar, preservar, pôr à disposição a quantidade de água necessária à viabilidade de um empreendimento hidrelétrico. Ora, efetivamente não há sentido prático e jurídico em se exigir a prévia reserva de um uso que já vem sendo realizado há pouco mais de 20 anos, como é o caso da OHE 3 Irmãos em operação comercial desde novembro de 1993. Exatamente nesse mesmo sentido, a análise e a conclusão apresentada pela Procuradoria Geral do Anel mediante parecer 66 do qual transcreve-se trechos. Aqui até pela pertinência eu vou ler esses trechos. Considerando o objetivo transcrito acima, depende-se que o escopo do apontado documento DRDH é garantir disponibilidade hídrica para potenciais hidráulicos ainda não aproveitados, ou seja, para usinas inexistentes, aquelas que ainda serão construídas. É que, nesse caso, deve o órgão competente declarar, então, a reserva da água necessária à exploração do futuro empreendimento hidrelétrico para assim compatibilizá-lo com outros usos já exercidos do mesmo custo d'água. Por consequente, conforme será mencionado abaixo, não se mostra pertinente a exigência de documento para garantir a disponibilidade hídrica para empreendimento que já faz uso dessa disponibilidade há 20 anos. Em síntese, é esse o conceito que está sendo explorado pela Procuradoria que se endossa aqui no voto. Estou no parágrafo 21. Ressalta-se, porém, que, conforme apontado pela Procuradoria, a desnecessidade da DRDH não dispensa a obrigação de futura obtenção da outorga de direito de uso de recurso hídrico junto ao órgão competente, que, no caso, é o Departamento de Água e Energia Elétrica do Governo do Estado de São Paulo. Destaca-se ainda que a Procuradoria registrou que, diante do regime de cotas inaugurado pela Lei nº 12.783, de janeiro de 2013, e da Garantia de Equilíbrio Econômico-Financeiro da Concessão, uma eventual revisão da garantia física da OE3 Irmãos, por ocasião da outorga de uso de recurso hídrico, não afetará a remuneração do novo concessionário, ou seja, não afeta o objeto desse certame. Com efeito, nesse caso, o valor das cotas será necessariamente alterado, de forma a permitir a arrecadação do importe necessário à cobertura da RAG. Não há, pois, relevância ou óbvice para a elaboração das propostas no certame. Até porque aqui não está se comercializando energia megawatt-hora, que é o que seria afetado. Sobre a ampliação do rol de pré-qualificados, foi a instrução anterior. Então, consoante as portarias 123 e 214, ambas de 2013, os proponentes interessados em participar do leilão da OE3 Irmãos deverão isoladamente ou em consórcio comprovar a titularidade por meio de ato de outorga vigente na data de publicação da segunda portaria, da 214, de ao menos uma usina hidrelétrica em operação comercial por tempo não inferior a cinco anos, que atenda cumulativamente então aquelas três condicionantes. E dessa maneira, verifica-se que com o provimento do recurso administrativo interposto pela EMAI e o parcial pela EDP, nesse caso parcial, o rol dos agentes setoriais que atendem então aos requisitos de experiência em operação comercial de usina com características semelhantes às da OHE3 Irmãos, para efeito de pré-qualificação, foi ampliado de 19 para 21 agentes, o que certamente propiciará ainda maior competitividade no certame. Sob a exclusão das exigências de liderança do consórcio e do controle societário, aqui é uma alteração que está sendo feita no edital e que vai ao encontro das ponderações que foram feitas pelo representante da EDP, aumentando essa, digamos assim, essa flexibilidade mais dentro do que foi estabelecido pela portaria. Então, por acatar contribuições nesse sentido, na nota técnica número 5 de 2014, a comissão de licitação recomendou que fosse excluída do edital a exigência de que a sociedade líder de consórcio protonente seja necessariamente uma que atenda aos requisitos de pré-qualificação ao leilão, conforme relação previamente divulgada pela comissão de licitação. A recomendação deve ser acatada haja vista que, conforme observado pela comissão, a posição de liderança no consórcio não significará necessariamente posição de controle tanto do próprio consórcio quanto da superveniente sociedade para o sócio específico a ser obrigatoriamente constituída. A exigência é, pois, inocua. Destaca-se que a minuta de edital submetida à audiência pública exigia ainda que, no caso de participação em consórcio, este fosse obrigatório controlado com participação maior que 50%, ainda que de forma conjunta, exclusivamente por agentes setoriais pré-qualificados ao leilão, sendo que a mesma proporção de participação no consórcio deveria ser mantida na SPE. E algumas contribuições apresentadas na audiência pública questionaram essa exigência. Entende-se que a exigência não se justifica diante das diretrizes fixadas pela portaria 214, pois, para o atendimento às diretrizes e a maximização e aí a nossa preocupação da comissão de licitação de competitividade no leilão, compreende-se suficiente exigir-se apenas que o consórcio e, consequentemente, a futura SPE sejam obrigatoriamente integrados por pelo menos um agente pré-qualificado cuja participação seja de, no mínimo, 20%. dessa maneira garante-se maior competitividade ao certame bem como o envolvimento mínimo necessário de pelo menos um agente de geração pré-qualificado no empreendimento cuja outorga será licitada. Acho que aqui é uma alteração importante em prol do aumento do rol de participante em prol da competitividade. Acho que foi um grande aprimoramento aqui que, se você pudesse destacar, o principal aprimoramento que fizemos na minuta de editar oriundo da audiência pública foi a exclusão das exigências de liderança de consórcio e de controle societário. Sobre a ampliação do prazo para a construção da SPE, também por fruto de contribuições, a comissão de licitação recomendou que fosse ampliado o prazo originalmente fixado na minuta de edital para a constituição da SPE, em nome da qual será otorgada a concessão da UG3 Irmãos. Registra-se que, consoante a minuta submetida à audiência pública, o prazo para a construção da SPE era de 35 dias contados da realização do leilão, prazo considerado insuficiente. Dessa maneira, o prazo passa a ser de 15 dias úteis contado após a publicação do aviso de adjudicação e homologação do certame, prevista para 95 dias após a sessão pública do leilão. E a alteração representa, pois, efetiva ampliação, então, de 75 dias no referido prazo, atendendo a preocupação dos agentes. Referências para o BID, que a comissão de licitação recomendou na nota técnica 5 que fosse explicitado no edital que o BID do proponente deverá ser referenciado a janeiro de 2014, data de referência do custo de gestão dos ativos, ou seja, da GAG fixado no edital, que é um ponto relevante. A GAG, que vai ser o teto do leilão, então, ela refere-se a janeiro de 2014, mesmo o leilão sendo realizado em 28 de março, então, terá a correção. Dessa maneira, a proposta vencedora deverá ser corrigida pela variação do IPCA entre janeiro de 2014 e 30 de junho de 2014 para efeito da definição da RAG inicial da nova concessionária. A comissão de licitação sugeriu ainda que fosse fixada a primeira revisão da RAG em 1º de julho de 2018, mesma data prevista para a revisão da RAG das centrais hidrelétricas que tiveram a concessão prorrogada nos termos da Lei 12.783 de 2013. Assim, a primeira revisão ocorrerá após 4 anos da vigência da RAG contratual que se iniciará em 1º de julho de 2014. As revisões subsequentes serão realizadas a cada 5 anos contados da anterior. Entende-se que a proposta confere maior clareza às regras econômicas e financeiras do edital e do contrato de concessão, deve-se, pois, acatá-la. Destaca-se que algumas contribuições recomendaram que os tributos PIS, PASEP e COFINS fossem considerados no GAG para fins de lance do leilão e a comissão, em sua nota técnica nº 5, observou, todavia, que o valor a ser efetivamente faturado pelo novo concessionário vencedor do certame, que constituirá a base de cálculo dessas contribuições, dependerá do valor a ser recolhido a título de compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos, a CEFUR. Como a CEFUR é apurada mensalmente com base na geração efetivamente verificada, o valor do faturamento bruto, incluindo os tributos sobre ele incidente, não pode ser conhecido antes de se ter a geração verificada. Então, por esta razão e no que se concorda, a comissão de estação opinou no sentido de que os valores de CEFUR e de PIS-PASEP e COFINS não sejam incluídos na RAG, sendo sua cobrança autorizada por fora. Deve-se concordar com a sistemática proposta já vista não implicar em prejuízo a nenhuma das partes, muito pelo contrário, traz segurança porque ela fica atinente ao valor da geração. O que diz respeito às questões trabalhistas, é um ponto aqui de sensibilidade na condução desse processo, registra-se que foram apresentadas contribuições divergentes quanto à indicação constante do edital de que a operação da OG3 Irmãos deve ser realizada, preferencialmente por trabalhadores que exerçam suas funções na usina, bem como sejam enviados esforços para a manutenção dos empregos a ela vinculados. Alguns participantes recomendaram a exclusão dessa indicação, enquanto outros participantes, outros agentes que fizeram a contribuição sugeriram a obrigatoriedade da manutenção dos empregados pela futura concessionária. Ora, observa-se que a indicação é aderente às diretrizes fixadas pelo poder concedente conforme o parágrafo terceiro do artigo 1º da portaria 214 e essa disposição foi incluída pela portaria 333 de 27 de setembro de 2013. Consoante à recomendação da comissão de citação na nota técnica número 5, entende-se que não compete a ANEL nem suprimir o item do edital e nem tampouco obrigar a futura concessionária a manter os empregados que trabalham atualmente na usina. Sobre os custos ambientais, esse é um outro ponto relevante aqui na discussão, quanto aos denominados custos ambientais, a comissão de citação em análise de contribuição específica apresentada na audiência pública número 1 de 2014, esclareceu que os despêndios com a realização de obrigações impostas pelos órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental podem implicar tanto em despesas operacionais quanto em investimentos, a depender da natureza da obrigação assumida ou imposta no licenciamento. Conforme informações obtidas junto à SRE, os despêndios ambientais passíveis de classificação como despesas operacionais encontram-se incluso na Hague, haja vista que como construída por benchmark contábil de diversos agentes de geração possui natureza claramente regulatória. Já os despêndios relacionados às questões ambientais passíveis de tratamento contábil como investimentos, esses sim poderão ser previamente autorizados e agregados à base de remuneração a cada ciclo de revisão da Hague, conforme regulação a ser ditada pela ANEL. E no prazo e nas condições comentadas no tópico seguinte, aplicável a todas as concessionárias de geração sujeito ao regime de cotas, tenham sido as respectivas concessões obtidas por prorrogação ou licitação. Destaca-se, todavia, que foi acatada a recomendação da Comissão de Licitação de fixação da primeira revisão da Hague em 1º de julho de 2018, oportunidade na qual serão reavaliados, entre outros aspectos, os custos eficientes para a prestação do serviço concedido. Regulação sobre remuneração do investimento nas instalações de geração. A regulação da disciplina da realização de novos investimentos passíveis de consideração nas tarifas, com vistas à manutenção da qualidade e da continuidade da prestação do serviço pelas usinas hidrelétricas, nos termos do parágrafo 6º do artigo 1º da Lei nº 12.783, de 2013, encontra-se ainda em discussão interna na agência, com previsão de instalação de audiência pública nos próximos dois meses, conforme a agenda regulatória indicativa da ANEL para o bienio 1415. Essa matéria já tem relator sorteado, não sei dizer, mas sei que está sendo em tratativa lá na SRG. Sobressai que, mediante a portaria do Ministério de Minas e Energia 214, de 14 de junho de 2013, com redação dada pela portaria 33, o MME fixou a data do leilão do HE3 Irmãos para 28 de março. E, dessa maneira, as contribuições que sugerem a publicação dessa regulamentação anteriormente ao leilão não podem ser acatadas pela agência. Teve uma novidade aqui também, nós introduzimos uma clausa de revisão extraordinária, exemplo de todos os outros contratos que temos aqui na agência. Então, no exame das cláusulas econômicas da minuta do contrato de concessão, percebeu-se a ausência de cláusulas segurando a possibilidade de realização de revisão extraordinária da RAG, na hipótese de alteração significativa e comprovada dos custos do novo concessionário. Então, decidiu-se, assim, impulsionar a omissão para deixar claro o direito às revisões extraordinárias sem prejuízo dos reajustes e das revisões ordinárias. E aqui segue a regra que é praticada nas concessões reguladas. E sobre as demais observações, senhores diretores, temos que as justificativas para o não aproveitamento das contribuições não comentadas nesse voto encontram-se bem fundamentadas na nota técnica número 5. Aqui a gente fez um extrato do que consideramos mais relevante. Então, a nota técnica número 5 da comissão de licitação aborda esses pontos e ela faz parte do relatório de análise de contribuições. E conclui-se que tanto o edital quanto o contrato de concessão encontra-se consoante recomendação favorável emanada da CEL aptos à aprovação. Com base em tal exposição, considerando que consta no processo número 48500-03138-2013-89, voto por aprovar o edital do leilão número 2-2014-ANEL para outorga da concessão da usina hidrelétrica da OHE-3 Irmãos em regime de alocação de cotas de sua garantia física de energia de potência e de seus respectivos anexos e dizer que nesse edital traz a realização do leilão no dia 28 de março. Eu voto e só antes diretor-geral de abrir a discussão quero só aqui mais uma vez registrar o empenho dos servidores da agência da ANEL que trabalharam nesse processo. Então, agradeço a toda a comissão de licitação e vou citar as duas pessoas que estão aqui presentes, o seu presidente Romário e o vice-presidente o Colli. Em nome dos dois eu estendo aqui meu agradecimento pela dedicação, pelo trabalho profícuo de toda a comissão e também rendo aqui os agradecimentos ao meu assessor que tratou exclusivamente desse caso, o André Patruz. É o voto. Tem discussão? aqui eu tenho uma dúvida de menor relevância que eu tentei consultar mas o edital não está aqui junto mas talvez as pessoas que trabalham mais diretamente possam esclarecer esse ponto. Porque houve uma grande discussão em torno do tratamento dos ativos vinculados a essas concessões que foram prorrogadas. eu sei que essa é uma questão relevante. A minuta do contrato disciplina essa questão se deve ser tratado lá como bem da União se deve ser tratado como propriedade do concessionário que vai receber a outorga e a forma que ele deve registrar isso ou isso está de alguma forma remetido para um regulamento. Eu lembro que isso é uma questão relevante para ser tratada. Romero, esse assunto foi objeto de ampla discussão inclusive ontem entre a comissão a procuradoria e a relatoria eu vou pedir o Ricardo que se tetize a conclusão que chegamos. O regime jurídico da lei 12783 a conversão da medida provisória 579 é uma concessão de serviço público e quando a gente examina a lei 8987 o que ela dá de tratamento a isso é que a união detentora do potencial hidráulico e esses bens estão aderidos estão imobilizados na prestação desse serviço público ela concede a exploração e naturalmente junto com a exploração vão os bens por isso a cláusula que fala de bens diz que os bens da concessão são todos aqueles utilizados na atividade de geração de energia elétrica devendo ser registrados contabilmente e aqui remete ao manual de contabilidade e controle patrimonial e demais instruções e orientações contábeis oriundas da ANEL ou seja a concessão é da união para o concessionário junto com a concessão todos aqueles bens que são utilizados na atividade de geração então os bens são concedidos eles não são bens da união administrados pelo concessionário aquela figura do do BUSA mas já superada em desuso já há muito tempo aqui a figura inaugurada pela lei 8987 é de concessão de serviço público e a 12783 adotou o regime de geração de geração como concessão de serviço público então entendo que o contrato de concessão quando diz que os bens da concessão são aqueles utilizados na atividade de geração registrados contabilmente entendo que ele já indica que a união concede agora como esse agente não paga pelos ativos no momento da licitação e sim ele dá um lance por menor receita entendeu-se que a união atribuiu esses bens mas com valor contábil zero então ele registra na contabilidade com o bem da concessão o valor é zero porque ele não pagou nada por esses ativos mas na medida em que ele vai fazendo mais investimentos esses ativos se somam a ativos que tem um valor contábil então se no primeiro momento a concessão inicia com base de remuneração zero porque o novo concessionário não pagou por esses por esses bens à medida que ele vai investindo a base de remuneração vai aumentando e a lei 2783 também coloca ao poder concedente a possibilidade que é exercida aqui nesse caso de indenizar o controlador originário então o pagamento é da união para o controlador originário existe a prévia a dispensa de prévia reversão quer dizer que eu não preciso necessariamente fazer o duplo movimento de reversão para depois fazer uma nova outorga mas na prática não é uma transferência da SESP para o novo controlador é uma figura estabelecida pela lei mas que ela no fundo se traduz como uma concessão da atividade e junto com ela os bens que são inerentes à geração de energia elétrica em Romil sobre sua pergunta é bom deixar claro dois pontos primeiro é que esses bens não foram revertidos esse é um princípio o Ricardo explorou bem e segundo é que essas disposições relevantes a sua preocupação ela não não consta do edital mas ela consta do contrato de concessão está lá na cláusula terceira que o título é bens da concessão coloca que da seguinte forma eu vou ler aqui três orações aplica-se aos bens vinculados à concessão o disposto na subclausa a seguir a subclausa primeira os bens da concessão ou outorgados são todos aqueles utilizados na atividade de geração de energia elétrica devendo ser e aí a sua preocupação devendo ser registrados contavelmente e controlados conforme disponham os manuais de contabilidade do controle patrimonial então remete para a nossa regulamentação e as demais instruções e orientações contáveis e de controle patrimonial que venha a ser editado pela ANEL eu acho que está bem endereçado porque realmente a minha preocupação é porque na questão da prorrogação das concessões várias dúvidas e vários procedimentos não uniformes foram adotados no meu modo de ver de maneira equivocada porque concordo com isso que não operou aqui o instituto da reversão não operou então de fato os ativos não foram revestidos portanto não são bens da união ele segue a concessão como foi colocado e realmente pelo fato de ser base zero não é sinônimo de ausência de registro e nem de registro zero ele tem um custo e uma depreciação que acelerou a amortização pela indenização que foi feita pelo poder concedente então não precisa estar no contrato eu acho que o que está contemplado no contrato é suficiente mas é preciso que imediatamente a área competente emita uma orientação complementar se for necessário para deixar claro que nós estamos inaugurando uma nova forma de concessão e isso a parte de controle patrimonial ela é muito importante que nasça correto senão depois é uma trabalheira para colocar isso nos trilhos então aqui o reforço que eu faço então não precisa constar na resolução da diretoria na decisão da diretoria mas é que a área talvez a comissão de licitação as pessoas que trabalham nesse assunto interaja com a SFF e já faça a devida atualização lá do manual para isso ficar de maneira mais clara quer dizer é o como registrar controlar está remetido para o regulamento geral acho que está bem é o como registrar e para deixar isso claro porque não tivemos tratamento uniforme nessa questão inclusive nas demonstrações contábeis do ano passado esse ano eu sei que no próprio despacho de orientação dos procedimentos para registro com vista ao encerramento das demonstrações contábeis já foi melhor endereçado isso mas de novo como nós estamos inaugurando uma outra forma de concessão do serviço de geração eu acho que é oportuno que isso fique claro no regulamento mas está bem a minha principal preocupação está atendida que é não houve instituto da reversão e aqui está a obrigação da concessionária cuidar desses bens que estão sob a sua responsabilidade é inerente à concessão ainda que esteja num primeiro momento totalmente depreciado mas como disse o Ricardo ele vai receber certamente complementações e isso vai vai agregar a sua vida útil normal o fato de ele estar indenizado não significa dizer que ele está totalmente depreciado são coisas um pouco diferentes mas isso de novo é uma matéria que pode ser tratada mas deve ser tratada de pronto pela regulamentação própria André eu queria um esclarecimento referente aos itens 27 e 28 inicialmente foi submetido na minuta de edital uma exigência com participação maior do que 50% e o resultado depois da audiência aí eu queria um esclarecimento que eu não estou conseguindo perceber direito o que é que se quer dizer com isso aqui mas ele diz que de acordo com a portaria 214 de 2014 para o atendimento às diretrizes e a maximização da competitividade do leilão compreende-se o suficiente exigir-se apenas que o consórcio e consequentemente a futura SPS sejam obrigatoriamente integrados por pelo menos um agente pré-qualificado cuja participação seja de no mínimo 20% então a gente percebe que naquele caso que nós estávamos discutindo anteriormente aquele agente ele está qualificado quer dizer ele tem a competência ele atende aqueles requisitos e ele pode fazer parte de um consórcio do qual ele tenha 20% consequentemente esse consórcio pode ser constituído desde que ele participe agregando valor aí em função da experiência é isso mesmo? é isso eu vou pedir que o Patruz explique essa flexibilização que foi feita doutor Reif houve inicialmente na minuta de edital submetida à audiência pública uma exigência de que a empresa líder do consórcio fosse uma das pré-qualificadas um dos agentes considerados aptos conforme a portaria do ministério como liderança do consórcio não significaria não significa necessariamente controle do consórcio mas apenas representação do consórcio a comissão entendeu por bem então eliminar essa exigência porque ela realmente seria inócua aí a gente analisando essa questão do controle do consórcio e verificando também o que acontece em outros editais até recentes publicados no Brasil que exigem a participação de operadores que comprovem desempenho na operação das atividades que estão sendo licitadas nós chegamos à conclusão que não há necessidade de exigir que necessariamente o participante pré-qualificado controle a sociedade que seria mais benéfico para a competição se a gente exigisse um envolvimento mínimo do participante pré-qualificado então na hipótese se um participante participa sozinho do leilão ele tem que ser pré-qualificado mas se ele participa em consórcio com outras empresas esse consórcio tem que ser formado por pelo menos uma sociedade pré-qualificada e essa sociedade tem que ter uma participação mínima de 20% no consórcio e consequentemente na SPX será formada a gente entende que dessa forma a gente garante o envolvimento mínimo necessário para que o operador de fato se envolva com as questões da sociedade que será formada para a operação da usina e garanta que essa operação seja feita da melhor forma possível para que o negócio o empreendimento se desenvolva minimizando com isso os riscos operativos do novo empreendimento qualquer exigência acima disso foi considerado como desnecessário e potencialmente impedidor não garantidor da máxima competitividade possível no leilão portanto a gente reduziu a exigência para um percentual de 20% só por exemplo 20% é uma escolha tão bom quanto 30% é um número cabalístico a gente usou 20% que foi praticado na licitação de transporte só dando um exemplo aqui no primeiro leilão da ANAC de Brasília Guarulhos e Viracopos foi 10% nesse último agora de Confins e Galeão foi 25% enfim é uma escolha mas não é exigência de nem que ele tenha o controle do consórcio nem que ele integre o bloco do consórcio não a gente vai ter que examinar o acordo de controle de acionistas para ver quem efetivamente tem poder disso poder de veto é uma exigência inclusive até difícil de fiscalizar então nesse caso é possível a gente fazer uma iração que a EDP junto com a ENERPEX pode participar sim desde que a ENERPEX tenha 20% exatamente maneira indireta é indireta eu sinceramente acho que esse aqui foi corretamente mais flexibilizado do que o outro mas ok o que importa é que ainda que por uma maneira indireta chegou ao resultado eu concluo da mesma forma do Dr. Rey mas eu também queria antes da deliberação registrar aí o agradecimento e o reconhecimento realmente de um trabalho do relator com a equipe que esteve trabalhando um trabalho de fúrgico que realmente é uma novidade no nosso processo licitatório essa modalidade de licitação e realmente começamos por uma que tem um grau de complexidade alto então realmente foi um trabalho digno de elogia de toda a equipe envolvida no processo em votação eu parabenizo a equipe e voto com o relator também parabenizo toda a equipe e voto com o relator também voto com o relator proclama que a editoria decidiu por aprovar o edital de leilão número 2 de 2014 anel para a outorga da concessão da usina hidrelétrica o HE3 irmãos em regime de alocação de cotas de sua garantia física de energia e de potência e seus respectivos anel prosseguinte e